E cá, e me mata uma curiosidade, você já se relacionou depois da cirurgia? Já. E tem orgasmo? Tem. Tem? Porque a... Tem sim. Não sei quem foi que disse que fez uma vez e não se tinha orgasmo. Acho que foi até essa menina... Não, depende do médico, da pessoa. Sim, eu tenho orgasmo, é uma outra vida, imagina, vida sem orgasmo. É na Tailândia que você fez, né? Fui, fiquei dois meses na Tailândia. E do super, assim, feliz, é a melhor coisa. Os eternautas estão pedindo pra ver também, mas não pode ver. Não pode ver. O cara é o nosso canal. Você já fez uma revista gostando da peteca nova? Não. E tem vontade de mostrar? Tem que mostrar pra galera, pô. Então, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Ficou bonita, pô. Você viu, você gostou mesmo? Viu, ficou bonita. É igualzinha de uma mulher biológica, não é? É o quê? Não é igual. Não, ficou perfeito. Ficou perfeita. Mas assim... Ficou perfeita igual a mulher. E funciona a mesma coisa. É igual. Mas como é que é... Tipo, o negócio do gozar. Tipo, assim, porque eu lembrei quem falou isso. Foi, acho que foi a Nani, que falou de uma amiga. A Nani Pippo nunca fez. É, que a Nani não fez. Nunca fez, porque ela... Ela falou que uma amiga falou que não é que não tinha um orgasmo. Eu não lembro muito bem. Olha, é de pessoa a pessoa. Então, assim, durante a minha estadia aqui no Brasil, eu aprendi que aqui em São Paulo... Eu não viajei pelo Brasil inteiro, eu só fui pro Rio. Mas aqui em São Paulo tem muitas mulheres igualmente. Tem muitas mulheres transexuais. Aqui é muito popular. Sim, sim. E na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos, não é assim. Em todo lugar que eu vou, na Europa, eu sempre sou a única transexual da festa, do evento. Aqui em todo lugar que eu vou, tem. Num restaurante, numa festa, numa balada, num evento. Sempre tem. Então, assim... Aqui o pessoal vê muito. Aqui é igual a Bangkok, na Tailândia. É igual. Em todo lugar você vê. Que bonito você vê. É, é, é. Você não imaginou isso. Eu acho muito bonito de ver isso.